Olha a minha Catarina Martins que vem dizer o que sempre diz e vai repetir mais uma vez a mesma coisa. Vamos ver quanto tempo ela demora a falar nas alterações climáticas, eu digo um minuto. Eu digo um minuto. Quem aposta comigo? Um minuto. E ela está a falar nas alterações climáticas. Vou apontar aqui. Vou pôr aqui o cronómetro. Espera aí que ela está a demorar muito, coitada. Eu digo um minuto para falar nas alterações climáticas. Sra. Presidente, Sra. Primeiro-Ministro, Sras. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Nos últimos anos e em particular nos últimos meses está a bater-nos à porta a realidade brutal para a qual cientistas e ativistas climáticos alertam desde há muito. Aquilo que os negacionistas... Parou, parou. 19 segundos e 52. 19 segundos e 52. Ok? Ministra, coordenadeira da Borloca da Canhota, eu é que percebo disto. Eu é que percebo disto. 19 segundos e 52 décimos. Aquilo que as notícias ainda tratam como catástrofes naturais de natural... Foi logo! Tau! Tau! A fazer-lhe um jogo de quem ganha milhões com isto. Tau! Tau! Logo! 19 segundos, opá. Eu disse um minuto. Sou mesmo exagerado, não sou. O mundo novo que o capitalismo criou e essas consequências são pagas ao longo do tempo. É muitos anos a virar frango, sabe? Em particular pelos mais pobres do mundo e pelos mais pobres dentro de cada país. Até aqui uma mosca é das alterações climáticas. Tem aqui a janela aberta, entrou uma mosca. Alterações climáticas. Ah, tem muito o que aprender, Renato. Muito o que aprender. Eu já estava a dar um minuto porque ao princípio é aquelas conversas da treta, não é? Mas ela foi logo ao sul. Olha os incêndios, alterações climáticas. Olha aí. Antes alterações climáticas não havia incêndios. Catástrofo climática. É um facto. Não podemos gastar tempo, já não tê-lo. O que é que fazemos então? O que é que fazemos? Vamos uma placa a dizer. Proibido haver incêndios. Proibido aumentar a temperatura. É isso? Tá lá. Não faltará quem faça juras de combate às alterações climáticas. Bora lá. Com a única condição de que se não faça nada para combater... Não, mas é que ninguém faz nada. Oh, oh, oh. Xoné. Nunca ninguém fez nada. Xoné. Xoné. Alô. Ninguém faz nada. Só recebem milhões. O negócio é esse. É vender. Impostos. Olha a garroça as alterações climáticas do Bill Gates e esta. Como qualquer outro, que certamente por ser rentável, fechará o ciclo do aquecimento global, gerando novas fortunas baseadas no mérito. Não tenhas dúvidas nenhumas. O mercado depressa perderá a paciência para semelhantes... Já não temos a paciência para ti, pá. Senhoras e senhores deputados, num país com salários baixos como Portugal, é inegável que o preço dos combustíveis é insuportável para a maioria das pessoas. Então, o preço dos combustíveis vai ter que subir mais para a emissão de CO2. Crise climática. Subsidiação dos preços dos combustíveis fósseis. Exatamente. Aumentar mais. Atiram para uma futura transição para o automóvel elétrico individual, sabendo que essa resposta é em nada sustentável, igual a ter... Sustentável é giro também. Sustentável é muito bom. Então, como é que fazemos? Partilha de veículos. Temos que ir para a praia. Todos do mesmo prédio e vamos para a praia no mesmo dia. Ir para a mesma praia. E vamos todos trabalhar para a mesma fábrica. Todos. Seja o planeta. Sem isso, estaremos apenas a perder o tempo, que já não temos. Este proteger é a ti, pá, não é o planeta. O planeta está protegido, ó Catarina. Este dia, talvez, foi ouvir o Primeiro-Ministro, neste debate, elogiar a Previdência portuguesa por ter incluído preocupações climáticas... Climáticas? Vamos lá. Enquanto a Ministra da Agricultura, que tem só para a agricultura um pacote financeiro comparável a todo o programa de recuperação e resiliência, 10 mil milhões, dizia eu, enquanto a Ministra da Agricultura, se ocupa a torcer os mesmos critérios aprovados durante a presidência portuguesa da União Europeia para desviar os recursos do desenvolvimento rural e da produção biológica para os latifundiários rentistas que a sul do Tejo acumulam privilégios há décadas e comprometem a coesão territorial e a transição... Para a lei do PCP... O discurso climático do Governo parece ter como maior inimigo a própria ação do Governo. O Observatório Técnico Independente... O Observatório, há 484... Sobre o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde afirma mesmo que a falta de propostas de ação sobre as alterações climáticas é a mais grave omissão do Programa Nacional de Ação sobre Fogos Florestais. Claro. No clima. Como em tudo bem, o que conta é para onde vai o dinheiro.